Vamos para mais uma questão importante. O que mais a gente escuta, e eu até escuto, é que... Tiago, Êxodo 20, você está fazendo vídeo para o YouTube, mas você tem uma imagem aí de barro, que não fala, que não sei o quê. Êxodo 20, adorará somente o Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Mais uma dos protestantes. Agora, eu quero te escutar. Sim, vamos lá. Tiago, é bom... No curso, eu até faço questão de mostrar isso, só vou citar aqui. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros Deus diante de minha face. Ponto. Versículo 4. Não farás para ti mais escultura, nem figura alguma que se encontra em cima, no céu, sobre a terra e nas águas de paz da terra. Não te prostarás diante dela e não nos prestarás culto. Ponto, vamos lá. Primeiro, do que Deus está falando? Texto fora do contexto, vira pretexto para heresia. O povo de Israel estava saindo do Egito. No Egito, eles acreditavam em sete deuses que moram em cima no céu, quatro sobre a terra e dois de paz da terra. Tanto que no curso, eu mostro a imagem de cada um desses deuses e explico cada um deles qual era a fé do povo egípcio nesses deuses, tá? Então, de que tipo de imagem Deus está proibindo de fazer? Imagem dos deuses que os israelitas adoravam no Egito. Ponto. É a primeira coisa. Segundo, Deus está proibindo qualquer tipo de imagem? Não. Se qualquer tipo de imagem fosse idolatria, fotografia seria idolatria. O celular aqui seria idolatria. Uma pintura no aparelho seria idolatria. A televisão seria idolatria. O computador seria idolatria. E pra piorar, Deus seria o primeiro idólatra, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Aí já bagunçaria o meio de campo. Tá. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar para os irmãos que estão aqui, pra quem vai ver o vídeo depois, tá? Número um. A palavra imagem, no idioma grego, são duas palavras. Eidoloro. Vou traduzir um pouquinho mais portuguesado. Eidolo. E ícone. São duas coisas. Eidolo. É a imagem que tira você de Deus. O poder está nela, não está em Deus. E se você quebrar ela, você está quebrando a divindade. Isso aqui é eidolo. Ícone. É a imagem que me aponta pra Deus. Que me faz pensar em Deus. E o poder não está nela. O poder está em Deus. Isso aqui é ícone. Agora, vamos pra Bíblia. Eu não vou mandar vocês pegarem, só vou citando. Depois você anota pra eles aí. Êxodo 25, versículo 10 ao 22, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança. Lá no versículo 18, diz assim, Farás pra ti dois querubins, dois anjos de ouro, nas duas extremidades da tampa, um do lado e um do outro. E no versículo 22, vai dizer, Ali virei ter contigo. E é de meio dos querubins que darei as minhas ordens realistas. Veja, Deus mandou fazer duas imagens, colocar as imagens em cima da Arca da Aliança e falava com Moisés no meio das imagens. Ele se comunicava no meio das imagens. Mas não só êxodo 25, 18, versículo 22, ó, êxodo 26, versículo 1, êxodo 26, 31, êxodo 37, 7 ao 9. Em todos esses textos, Deus manda fazer imagem. Era ídolo? Não. Era ícone. Não ocupava o lugar de Deus. O poder não estava nela. O poder estava em Deus. Então, quando você olha com a imagem de Nossa Senhora, você faz a pergunta, ela me tira de Deus ou ela me aponta para Deus? Ela me aponta para Deus. O poder está na imagem ou o poder está em Deus? O poder está em Deus. Aquela imagem me faz pensar em Deus ou ela me tira de Deus? Me faz pensar em Deus. Logo, ela não é um eidolon. Ela é um ícone. Vou dar um outro exemplo para você. As perguntas é, Deus pode fazer cura por meio de uma imagem? Pode. Está lá em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. O Senhor disse a Moisés, Farás para ti uma serpente ardente, mete-a sobre um poste. Quem for mordido por uma serpente, olhando para ela, será curado. Moisés, fez pôs de uma serpente de bronze, colocou-se sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aí vem a primeira pergunta. O povo olhava para a serpente e ficava curado. Quem curava? Era a serpente ou era Deus? Quem curava era Deus. O poder estava na serpente ou o poder estava em Deus? O poder estava em Deus. Então, a serpente bronze era um ícone ou era um ídolo? Ela era um ícone, porque ela apontava para Deus. Mas eu posso te dar mais algum exemplo simples, Tiago, porque você lembra que essas coisas são. Exo, no capítulo 32, do 1 ao 6, o povo faz o bezerro de ouro, tira o brinco das orelhas das mulheres, faz um bezerro, dança forró, funk, chama Anitta e papita para cantar, e faz uma bagunça ao redor do bezerro, bebe umas cátios, umas caipirinhas, e fala, eis Israel, o Deus que tirou você do Egito. Veja, aquele bezerro ali, Deus mandou quebrar, porque aquilo ali era idolatria, porque o bezerro ocupou o lugar de Deus, e o povo atribuiu aquela imagem, algo que foi Deus que fez, idolatria. Agora, presta atenção que você vai ouvir. 1º rei 7,29, quando Salomão vai fazer o tempo, diz assim, nos painéis em quadrado de moldura, havia estátua de leões, bois e querubins. Veja, quando a criatura ocupa o lugar do Criador, é idolatria, Deus manda quebrar. Quando a criatura aponta para o Criador, é iconografia, Deus manda fazer. Então, veja, iconografia é uma coisa, idolatria é outra coisa. Quando o bezerro aponta ao Criador, ele não é ícone, ele não é eidolon, ele é ícone. Quando ele ocupa o lugar do Criador, ele se torna eidolon. O 2º exemplo que eu posso te dar é da própria serpente de bronze. Número 21,8 e 9, Deus manda fazer a serpente, curas acontecem quando o povo olha para a serpente. 2º rei 18,4, Deus manda o rei Ezequias despedaçar a serpente de bronze. Por quê? Porque o povo começou a olhar para a serpente, acender incenso e chamar ela de deusa neustã. Aquilo que era ícone virou ídolo. Se o bezerro de ouro, que era ídolo, depois se torna ícone, a serpente de bronze, que era ícone, se torna ídolo. Percebe como é que as coisas são? Então, se você pega, por exemplo, outro texto, claro, 1º rei 6,23, quando Salomão faz o templo, diz que Salomão construiu dois querubinhos de pau de oliveira de 5 metros de altura. Aqui é preciso perguntar aos protestantes, tinha asa? Tinha. Voava? Não. Tinha boca? Tinha. Falava? Não. Como diz o mineiro, tinha zói? Tinha. Zóiava? Não. Tinha zúvido? Tinha. Escutava? Não. Tinha pé? Tinha. Andava? Não. Tinha garganta? Tinha. Falava? Não. Mas era uma imagem que Deus mandou fazer. Êdolo e ícone, os dois é uma imagem. A diferença é que um aponta para Deus, o outro ocupa o lugar de Deus. Aí poderia citar um outro texto, Tiago, bem claro. Segundo Crônicas, capítulo 3 do 1 seguinte, Salomão vai fazer o tempo de Israel. Lá no versículo 7, segunda Crônicas 3, 7, o rei revestiu de ouro paredes, umbrais e porta, e nas paredes esculpiu querubinas. Mas então foi interessante. O versículo 8 vai dizer que Salomão mandou fazer a sala do Santo do Santo. O que que era o Santo do Santo? Santo do Santo era o lugar mais santo do templo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano com a corda presa no pé. Porque se ele entrasse lá em pecado, o povo não podia puxar ele, ele tinha ido pela corda. E você vai pegar o versículo 10, segunda Crônicas 3, 10. Para o interior do Santo do Santo, Salomão esculpiu dois querubinas e o rei revestiu de ouro. Se fosse pecado fazer imagem, por que que no Santo do Santo tinha dois querubinas? Duas imagens de ouro. Então o tempo de Israel é igual se uma igreja católica tinha imagem nos umbrais, nos painéis, nas paredes, nas portas, em cima da arca e dentro do santo do santo, meu irmão. Então a igreja do Antigo Testamento era recheada de imagem feita pelo próprio Deus. Ponto. Outra coisa antes de mostrar um texto da sabedoria que eu queria citar. Eu, mas podemos nos ajoelhar diante de imagem? Sim, porque na Bíblia ajoelhar para adorar é uma coisa, ajoelhar para reverenciar é outra. Claro que os protestantes vão citar para você Atos 10, 26, quando Pedro se ajoelha diante de Cornélio e Cornélio... Perdão. Cornélio se ajoelha diante de Pedro e Pedro manda Cornélio levantar. Só que você pegar o texto e diz que Cornélio ajoelhou para adorar. Que Pedro não quer ajoelhar para adorar. E vai citar para você Apocalipse 19, 10, quando João se ajoelha diante do anjo, mas também se ajoelhou para adorar. Agora eu podia citar para você, por exemplo, 1 Crônicas 29, 20. O rei Davi faz a oração e diz que o povo se prostou com o rosto por terra diante de Deus e diante do rei. Ao Deus eles adoraram, aos reis eles reverenciaram. Segundo o livro dos reis, capítulo 1, versículo 16, diz que o profeta Natan prostou com o rosto por terra diante de Salomão. Ele reverenciou o rei, ele não adorou. Exo 18, versículo 7, diz que Moisés prostou com o rosto por terra diante do sogro, Getro. Ele não adorou, ele reverenciou. Eu poderia citar 40 versículos sobre isso. Mas vamos lá. Aonde na Bíblia tem alguém de joelho diante de uma imagem? Simples. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou as suas vestes e prostou-se por terra diante da Arca da Aliança. O que a Arca tinha em cima dela? Duas querubim, duas imagens. Josué se prostou por terra de joelho diante de duas imagens. Então, ajoelhar para adorar é uma coisa, para reverenciar, é outra coisa. E tem um texto, Jaco, para encerrar o assunto, que eu gosto sempre de citar. Está na Lua da Sabedoria, capítulo 16, página 855 da Bíblia da Ave Maria. Deixa eu pegar para a galera aqui, porque esse é o texto mais claro sobre as imagens da Bíblia. O texto diz assim, está falando da serpente de bronze. Efetivamente, quando o cruel furou dos animais os atingiu, e quando pereceram com a mordedura da sinuosa serpente, vossa cólera não durou até o fim. Eles possuíam um sinal de salvação, a serpente de bronze, que eles lembravam o preceito de vossa lei. Quem se voltava para ele era curado, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o salvador de todos. Ponto. Aqui o texto mais claro do que isso é impossível. Quem se voltava para o objeto era curado, não pelo objeto que te via, mas pela graça divina. E queria lembrar os irmãos protestantes que vão ver o vídeo. A primeira imagem de Maria que nós temos foi pintada pelo evangelista Lucas. Vai dizer que São Lucas é idólatra, né? A segunda imagem de Maria mais antiga está na página 19 do Catecismo da Igreja Católica. Ela é do século II. É Nossa Senhora com Jesus nos braços e balaão apontando a estrela. Será só que esse cristão era tudo idólatra? A primeira imagem de Jesus que nós temos é do Santo Sudar. Aí o Espírito Santo virou idólatra, que foi o Espírito Santo que tirou aquela foto de Jesus para nós. A segunda imagem de Jesus que nós temos está no ano 150 na catacumba do Papa Calixto. É Jesus bom pastor com ovelha no ombro. É a segunda imagem mais antiga. Vai dizer que o povo tudo era idólatra. Então, meus queridos, e outra coisa, Tiago. Pimenta nos olhos e o outro é refresco. Estou sentado na igreja luterana, está cheio demais. Na igreja calvinista, está cheio demais. Então, se você está andando de olhar para a gente, teria que olhar para os pais e mais as igrejas protestantes que estão recheadas demais lá também.